The way you fuck is just different than other people Fico acordada te espera mas sei que não vens Mando mensagem mas sei que não vais responder Acredito no que dizes mas sei que tu mentes Por ter a mente aberta sempre me entras na mente Eu não sei porquê que insisto Tá na cara que brincas comigo Eu não sei porquê que ainda insisto Tá na cara que brincas comigo Como tu não tens coração, por isso queres brincar com eu Dando falsas esperanças que um dia serei o teu Romeu Baby girl, não me deixas ficar, não me deixas ir O que tu mais gostas é me iludir Mas eu não sou as tuas costas pra ficar sempre atrás de ti Era suposto a todo dia, mas cada dia adiamos Mas nem sei como, julho, não sei como Minha família diz pra todo mundo que eu tenho a síndrome de Estocolmo Mas pensas que eu sou da B.C. Tá na cara pra mim, quando tens as tuas necessidades Pensas em mim, tu achas que eu sou da B.C. Tu está a cagar pra mim, quando tens as tuas necessidades E pensas, tipo acordada a tua espera, mas sei que não vens Manda mensagem, mas sei que não vais responder Acredito no que dizes, mas sei que tu mentes Por ter a mente aberta sempre me entras na mente Oh girl, eu não sei porquê que insisto Tá na cara que brincas comigo Eu não sei porquê que ainda insisto Tá na cara que brincas comigo Já pedi pra te esquecer, mas não adiantou Olho-me no espelho, mas vejo o teu rosto Acho que tu vai ficar maluco porque já não sei o que quero Quando eu estou carregado, eu bloqueio E com saudades, desbloqueio Mas pensas que eu sou da B.C. Tá na cara pra mim, quando tens as tuas necessidades Pensas em mim, tu achas que eu sou da B.C. Tá na cara pra mim, quando tens as tuas necessidades E pensas, tipo acordada a tua espera, mas sei que não vens Mando mensagem, mas sei que não vais responder Acredito no que dizes, mas sei que tu mentes Por ter a mente aberta sempre me entras na mente Oh girl, eu não sei porquê que insisto Tá na cara que brincas comigo Eu não sei porquê que ainda insisto Tá na cara que brincas comigo Eu não sei porquê que ainda insisto Eu não sei porquê que ainda insisto Eu não sei porquê que ainda insisto Eu não, eu não